E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como editar imagens ou fotos através do WhatsApp. Para você que deseja adicionar figurinhas ou emojis, adicionar texto, pode também desenhar, aplicar filtros, está disponível tanto no WhatsApp comum como no Business. Vou acessar o meu aqui, ao acessar é necessário escolher um contato, vou selecionar alguém aqui na minha lista, entrei então em meu contato, é necessário agora anexar a imagem, lá embaixo você vai encontrar um símbolo que parece um clips, é ali que você anexa a imagem. Vou selecionar e agora você vai escolher o ícone de galeria, entrei na galeria de imagens do meu celular, vou selecionar qualquer foto apenas de exemplo, encontrei aqui a imagem de um produto, vou ampliar um pouco. E se você reparar lá no topo, tem alguns ícones, o primeiro serve para recortar a sua imagem, aquele que parece um quadradinho, vou selecionar. E é só você arrastar os cantos e enquadrar da maneira que desejar. Você pode também girar a imagem, é o ícone do meio, lá embaixo, ao lado de cancelar. Vou finalizar o meu recorte, clicando em ok. Então foi efetuado o recorte, lá em cima, você vai encontrar uma carinha sorrindo, vamos clicar ali. Você vai encontrar a galeria de figurinhas, vou selecionar alguma aqui apenas de exemplo, incluir aqui a setinha, você pode arrastar, pode alterar a cor clicando do lado direito, na paleta de cores. Vou clicar novamente, lá em cima, no ícone que está sorrindo. Além de figurinhas, temos os emojis, lá em cima, é só clicar em emoji. Vou selecionar algum apenas de exemplo. Coloquei aqui uma carinha sorrindo, você pode arrastar para onde desejar. Se você não gostou, ao selecionar, você arrasta lá para cima na lixeira, olha só. Então, o meu ícone foi excluído com sucesso, é só arrastar lá para cima. Se eu quiser arrastar a setinha também, você sobe e coloca na lixeira. É só arrastar. Então, já ensinei a recortar, a colocar figurinhas e emojis. Vou clicar agora no terceiro ícone, lá no topo, que é a letra T de texto. Vou selecionar, você pode digitar o que quiser. Por exemplo, vou escrever aqui, canal, dicas, online, grátis. Vou clicar fora. Para diminuir, você seleciona com os dois dedos e puxa. Para aumentar, é ao contrário. Você vem com os dois dedos e aumenta. Ao selecionar, você pode escolher a cor. É só arrastar aqui na paleta ao lado. Se você quiser voltar na última ação, por exemplo, eu digitei agora o texto, mas eu não quero mais. Lá no topo, você encontra uma setinha para a esquerda. É só selecionar. Ele vai voltando às últimas ações, olha só. É só ir clicando que ele vai voltando. E a última opção que temos aqui, é o lápis. Lá no topo, ao lado do T. Vou selecionar. E é só escrever na tela. É um recurso muito útil para você que quer enviar uma imagem, quer destacar alguma coisa. E assim como nos outros ícones, se você quiser trocar a cor, é só arrastar na paleta à direita, olha só. Vou escolher uma outra cor aqui, o azul. Colocar um vermelho agora. Caso tenha finalizado a edição, você vai lá embaixo, clica no ícone em verde, a setinha para o lado. E prontinho, a minha imagem editada foi enviada com sucesso. Bem fácil, né pessoal? Lembrando que temos o site Dicas Online Grátis. Todo o conteúdo fica aqui armazenado. É só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, você pode clicar aqui em Seja Membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. Se curtiu, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho